E aí, meu povo do YouTube, tudo bom com vocês? Eu espero muito que vocês estejam bem, porque eu tô bem, gente. E eu vim aqui fazer uma resenha pra vocês deste cabelo que eu estou usando, né, vim contar pra vocês o que eu tô achando, prós, contras, tudo, falar tudo pra vocês sobre este cabelo. E antes de qualquer coisa, já quero pedir pra você que não é inscrito no canal, se inscreve no canal, gente, é muito importante. Já deixa o seu like pra eu saber que vocês estão gostando dos meus conteúdos e também tem uma pergunta pra fazer pra vocês, né? O que vocês gostariam de ver aqui no meu canal? Deixa aí nos comentários, tá bom? Então, bora lá pra resenha. Bom, gente, eu vim aqui falar pra vocês, né, deste cabelo que eu estou usando aqui. Ele é um Rayane, ele é da linha Miss, da Sleek, nessa embalagem aqui, ó, vou mostrar pra vocês. Ó, nessa embalagem aqui, ó, Miss, da Sleek, este aqui é o Rayane, este aqui também é o Rayane, que eu vou colocar, né, no próximo cabelo. Ele é um vermelhinho, assim, mais escuro. Depois vocês vão ver aí, quando eu aparecer aqui, mostrando pra vocês. Então, quando vocês forem procurar, procurem a embalagem rosinha, que não vai ter erro, tá? Esse cabelo é um cabelo bio-vegetal, né, bio-fibra, como vocês gostam de falar. Tem gente que fala bio-fibra, bio-vegetal, mas é isso daí, tá? É um cabelo que é, você pode pentear, né, que adere creme, essas coisas e tals. Este cabelo aqui, gente, ele tem aproximadamente 75 centímetros. É um cabelo longo, tá? Ó, bem longo, ó. Vocês podem ver. Muito longo, né, eu tenho 1,74m, então pra mim ele ficou aqui. Então, se você é um pouquinho mais baixinho, talvez ele fique, então, um pouco maior, né? Então, ele é um cabelo longuíssimo. Ele tem várias cores disponíveis, esse daqui lá da Valentina Hair. Eu vou deixar pra vocês o link na descrição, né, se vocês quiserem comprar esse cabelo. Já vai tá aí pra vocês o link na descrição e o cupom de desconto também, tá bom? Esse cabelo aqui é na cor 1B, pretinho básico, preto escuro, bem, né, bem escurão, ó. E ele tem um cacho, tipo, fala que é cacheado, mas na minha percepção eu achei que ele é um ondulado. Tá, gente, eu achei, assim, que ele é um ondulado, pra vocês verem, ó. Eu achei que era um cabelo mais pro ondulado, né? E eu achei um cabelo que, tipo assim, não, ele tem um volume, né, do jeito dele, mas tem um certo volume, né, que não fica tão baixinho, que na minha cabeça tem dois pacotes. É, como tem dois pacotes, acho que esse volume tá ok pra mim, aí eu já não sei como o pacote ficaria com esse voluminho, sabe? Aqui na raiz, assim, não fica tão baixinho, tão ralo. Aí eu já não sei, mas aqui na minha cabeça tem dois pacotes. É, tem um vídeo aqui no meu canal, é, da colocação pra vocês verem mais ou menos como é que foi. E esse é um cabelo aqui para entrelace, tá, gente? Então, tem a colocação aqui no meu canal. E uma questão que surgiu muito lá no meu Instagram foi a comparação deste cabelo com o Granada, que é um cabelo muito parecido, idêntico, assim, questão de comprimento, é, textura, assim, do cabelo, né, esse ondulado, esse cachado, assim, muito igual. A única diferença deles é que esse aqui é para entrelace e o Granada é para crochê. E na minha percepção, assim, é, me perguntaram se eu gostei mais do Granada ou desse. Eu acho que eu gostei mais do Granada, tanto pela questão de que ele é para crochê, que eu até gosto mais, né, gosto mais do acabamento, gosto mais da praticidade para lavar, tudo mais, consegue ter mais acesso ao couro cabeludo. Então, eu acho que eu gostei mais do Granada por isso. Em questão de qualidade, o Granada também ganha um pouquinho. Eles estão, tipo assim, ó, esse aqui 8 e Granada 9, entendeu? Porque o Granada, ele é uma, ele é da marca Brazilian Virgin Hair, que é uma marca excelente, a qualidade das fibras são maravilhosas. Então, é, ele tá um pouquinho acima desse aqui em questão de qualidade. Mas eu achei que estão ali, ó, tipo assim, esse 8 e ele 9, entendeu? Então, não tem muita diferença em gritante, entendeu? E aí, se você quiser decidir entre Rayane e Granada, aí fica no seu critério a questão também do seu gosto, né? Se você gosta mais de treleta, se você gosta mais de crochê. Acho que isso que é a grande balança desses dois, porque de restante são muito iguais, tá? É, falando um pouco desse cabelo, gente, é, percepções. Ele é um cabelo muito fácil de cuidar, é, mas da mesma forma que ele é fácil, ele também é um pouco difícil, sabe? Ele embaraça muito fácil, mas também desembaraça muito fácil essa questão, sabe? Em contrapartida, né? Se não é um cabelo, que eu posso dizer assim, que seja um cabelo fácil e prático pro dia a dia, sabe? Ele não é um cabelo prático de dia a dia, tanto pela questão dele ser muito longo, assim, né? Você não consegue ficar o dia inteiro com ele aqui, solto, né? E você vai fazer as coisas, o cabelo vem, isso, aquilo. Então, não é um cabelo muito prático pra quem gosta de praticidade, entendeu? E como eu falei pra vocês, ele é um cabelo que embaraça muito fácil, mas também desembaraça muito fácil. E essa questão de ter que ficar com ele solto, assim, ó, ele roçando, ele embaraça muito fácil, dá frizz, ó. Vocês conseguem ver? Ele tem uns frizz, ó. Ele tem uns frizz, e pela questão de ficar roçando nas costas, ó, um cabelo que, né, ele roça muito na gente. E qualquer coisa que passar aqui, ele tá pegando. Então, ele embaraça muito fácil, entendeu? Nesse quesito. E aí, você tem a questão também, ai, quero amarrar esse cabelo. Vamos lá. Fazer um coque aqui. Quero amarrar esse cabelo. Ok, ele é um cabelo muito fácil. Você consegue fazer um coque aqui rapidinho com ele. Só que ele pesa muito, esse coque, ele fica pesado pela estrutura do cabelo ser muito grande. E esse coque, ele não fica firme, entendeu? Olha, ele balança, entendeu? Ele é um coque que não fica no lugar, entendeu? E aí, você fica nesse amarro, solta amarro. E, tipo assim, você amarrou ele, daqui a pouco ele já vai soltar de novo. Aí, você vai amarro de novo. Então, ele é um cabelo que você fica mexendo muito nele e ele acaba embaraçando com mais facilidade, entendeu? E aí, que complica. Você pode até amarrar com uma xuxinha e tal, mas mesmo assim, ele é um cabelo pesado, gente. Essa que é a questão. Ele é um cabelo pesado pela estrutura dele ser longa. E aí, forma um coque aqui pesadinho, ó. Um coque pesadinho. E aí, ele não fica no lugar. Então, ele tá sempre desmanchando e você vai tá sempre mexendo nele. E é aquela questão, entendeu? Então, por isso, ele não é um cabelo prático. Você vai tá sempre mexendo nele ou ele vai tá sempre aqui roçando. Então, não é um cabelo prático. Pra quem gosta de uma praticidade, de um cabelo que não incomode. Deu, ah, soltei, tá bem. E tá aí. Não é, tá? Então, essa é a questão que é o grande ponto, assim, desse cabelo. Não é um cabelo prático. Olha, tem um embaraçado aí, ó. Não é um cabelo prático, tá? Então, nesse quesito, ele é negativo pra mim. Porém, é um cabelo, vamos dizer assim, muito lindo, maravilhoso. Dá pra dar vários closes. E eu me sinto muito bem com esse tipo de cabelo, assim, bem longão, assim, sabe? Adoro, 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 adoro. Mas, em contrapartida, ele não é prático, entendeu? Pra mim, assim, tá ok. Tô usando esse cabelo e tal. Usaria novamente, com certeza. Mas não é um cabelo, digamos assim, prático. E também tem uma questão, né? Eu, como vou à academia todos os dias, então, pense nessa... Nesse rolê com esse cabelo, entendeu? Então, prendo. Faço isso aqui. Então, todos os dias tem que tá desembaraçando ele. E um auxiliar que me ajudou muito nessa questão foi esse hidratermal aqui, ó, da linha preta bacana. Ele é ótimo, gente. Recomendo super pra vocês, ó. Nesse tempo que eu tô com ele, usei esse tanto aqui. Então, ele rende muito também. Então, você pode aplicar todos os dias ou a cada dois dias, entendeu? E é muito maravilhoso. A linha preta bacana, tipo, ela tem vários produtos, né? Desde o shampoo, o creme de pentear, o hidratermal e o reparador de pontas. Mas aí, né? Às vezes a pessoa não tem a condição de comprar a linha completa. Mas recomendo super pra vocês o hidratermal. Que vai auxiliar aí muito na sua fibra. Ele serve tanto pra fibra orgânica, pra biofibra e também pra outros tipos de cabelo, né? Sintético e afins. Tá? Então, recomendo super. Ah, você tá dizendo que não precisa usar os produtos específicos para fibras. É ótimo usar, gente. Recomendo super usar todos os produtos da linha, sabe? Porque é o indicado, entendeu? Mas se você não tem a condição aí de comprar um shampoo e tal, use o shampoo que você tem em casa mesmo. Que vai dar, né? Pra limpar o cabelo, né? Tirar a coceirinha do couro cabeludo e deixar a fibra limpa. E essa é a função do shampoo. Mas aí, quando entra a parte dos cremes e tal e afins, são muitas opções que a gente tem aí no mercado. Então, no mercado, assim, de cremes normais que a gente passa mesmo na biofibra, né? Porque a gente sempre fez a misturinha antes de vir produtos específicos. Mas agora, tendo produtos específicos, fica muito mais fácil. Não tem trabalho nenhum. Esse daqui, gente, você passou. Ajuda super na hora de desembaraçar. Eu não vou passar nele agora, porque eu já tinha passado. Então, vai emprestar aqui minha fibra, tá? Mas tem o creme de pentear também, que é maravilhoso. Serve super pra fibra ficar soltinha. Pra ajudar você a desembaraçar. É ótimo, gente. Isso aqui é ótimo pra ajudar a fibra a desembaraçar. Tá? Então, recomendo super pra vocês. Ah, eu não tenho condição de comprar ali em completo. Compre o creme de pentear. Compre o hidrotermal. E já vai ser de grande valia aí. Pra ajudar na hora de desembaraçar a sua fibra. É sério. Real. Tá, gente? E o conselho pra vocês de sempre. É sempre tá soltando a fibra, né? Ah, eu acordei hoje. Vou vir, né? Tirando ela de... Como é que fala, gente? Tá esquecendo a palavra? Soltando a fibra, né? Desembaraçando. Tirando um cachinho de perto do outro, tá? Pra deixar a fibra mais solta. Se precisar cortar os fris, corte. Porque os fris, eles ajudam a deixar a fibra mais embolada, tá? Então, essas dicas é válida pra todos os tipos de cabelo, tá? Então, vou tá sempre frisando pra vocês. Se vocês puderem fazer todo dia, ótimo. Não precisa cortar todo dia, mas soltar todos os dias é ótimo. Ah, não posso fazer. Faz em cada dois dias, a cada três dias. Mas não deixe de fazer. Quanto mais você deixar de fazer, mais embolada vai ficar a sua fibra. E a preocupação das pessoas sempre é. Ao invés de colocar o cabelo, já começa a tacar um monte de coisa. Já começa... Gente, a fibra antes dos meus dias, ela vai estar ali perfeita pra você, entendeu? Aí, depois, passados os dias, aí você começa, gente. A fazer esse processo. Sempre, 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 sempre. Pra não deixar a sua fibra virar um caos. Entendeu? Eu já acho que a minha fibra tá um caos. Mais ou menos assim. Pela questão de como eu tô tendo todo esse paranoia de ficar fazendo o coco todos os dias, toda hora. E tem academia, então eu tô lavando mais vezes o cabelo. Eu acho que a fibra ficou um caos, assim, um pouquinho. Mas, tipo assim, imperceptivo, assim. Não levando em consideração as outras fibras que eu já tive e tal, os cabelos. Eu achei que, nossa, tá sendo um rolê bem grande. Mas, ainda assim, continua bem bonita a fibra. E é isso, gente. Pontos positivos da fibra é que ela é muito bonita. Ela é muito fácil de se embaraçar, né? Dá pra dar vários clothes por aí. Ficar bem bonita. E a contrapartida, né? Os pontos negativos é que ela embaraça também com muita facilidade. Não é uma fibra prática. Dá frizz, sim, tá, gente? Como a gente precisa manusear muito o cabelo, ela dá frizz. Ela embaraça com mais facilidade, mas também desembaraça com muita facilidade, como eu falei. E aí, são esses pontos que é o crucial, né? Que vocês sempre me perguntam. Ah, eu quero uma fibra que não embola. Então, infelizmente, não vai existir, gente. Uma fibra que não embola. Elas vão embolar, mas também vão desembolar com muita facilidade. A questão dos biovegetais, biofibras, elas embolam com muita facilidade, mas também desembolam com muita facilidade, tá? Então, esse é o ponto-chave desse cabelo. E, assim, você pode fentear, mas eu não tentei porque eu não acho que fica legal o resultado, entendeu? Então, é critério particular de cada um, tá bom, gente? E é isso. Eu espero muito que vocês tenham gostado, né? Daqui uns dias também eu vou colocar esse outro cabelo que tá aqui. Que é o mesmo cabelo, só que eu vou tentar fazer de uma forma diferente pra vocês, tá? E não deixem de responder a pergunta que eu falei pra vocês, né? O que vocês querem ver de diferente aqui no meu canal. E deixa o seu like, se inscreve. Se puder, né? Compartilha o canal com suas amigas que gostam também desse universo dos cabelos, tá? E é isso. Um grande beijo. E até o próximo vídeo. E até o próximo vídeo.